Olá, minhas lindas e meus lindos, bom com vocês porque eu estou de costas para minha casa, como vocês viram aqui no título, que eu disse para vocês que eu fiz um tour pela minha casa no Exploration Pro, como vocês viram aí no título, né? Então, hoje eu estou aqui para fazer o tour pela casa, então eu estou de costas para ela, ela é pequena, ela é feia, ela é também feia, mas por dentro ela é linda, eu gostei, eu acho ela linda completamente, gente. Então, se você já estiver gostando desse vídeo, já vai dando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, adiantando as notificações, comentando e compartilhando com todo mundo que a gente está arrumando 30 inscritos aqui do canal. Então, compartilha, dá bastante like, se inscreve, compartilha, comenta, faz tudo, gente. E aí, eu vou virar em 3, 2, 1, bate... Então, aqui a gente vai primeiro mostrar a parte de fora, né, gente? Aqui, gente, é a minha entrada, né? Eu completamente queria um porto, janelo, é a cor da minha casa, eu não vou... Vamos pensando em lá, 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 lá atrás, lá, lá atrás, acabar um buraco pra fazer um jardim, fazer uma porta atrás, ali atrás e atrás da minha casa pra poder fazer o jardim. Gente, dá muita vontade de pular nesse teto, mas é difícil, gente. Olha, é difícil demais, se você doer, já estaria pro lado, gente. Então, aqui, ó, como vocês estão vendo, temos uma piscina, bem grande, e uma coisa, logo perto da piscina tem uma água gigante. Não sei porquê, porque eu escolhi esse lugar, e, gente, eu tô pensando em criar uma cidade por aqui, então, né, eu vou ver. Então, entrando, vou logo pra essa, ó, gente, como é, tá, que bonitinho. Então, aqui, ó, é um tapete, tá bom, que eu usei pra fazer um lugarzinho pra brincar, as crianças a brincarem. ...alguns livros, aqui é um tapete, tá bom, gente? Esse negócio de madeira é um tapete, que eu não achava um tapete, desde que eu ia pegar esse. Ai. Fá, gente. ...sofazinho, né? Pra cá já cozinha, gente, ainda, eu não tenho quarto, tá bom? Meu quarto eu vou cavar um buraco pra cá, pra baixo, não sei. Então, aqui tem alguns fogos, baús. Aqui é, tipo, uma bancada pra cortar carne. Aqui é todo... Uma coisa de madeira que eu vou também, só pra cortar carne. Aí, aqui temos luzes. É bem pequenininha, minha casa, tá bom, gente? Mas, se vocês quiserem que eu aumente ela, comenta. Aí, o chão dela é branco, 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 por todo canto. A porta, gente... Ai, aqui. A porta já é de ferrão, as janelas já de brido, né? Porque se fosse de aço, como é que a pessoa ia originá-la? Ai, gente, eu vou botar durante tanto o celular. Então, eu vou falar assim, meio que eu vou beijar, blá, 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 blá. Então, a gente, só ainda. Ai, gente, eu vou ficar sem falar e vocês vão tentar descobrir o restante. Ah, e eu esqueci que esse vídeo eu ia ficar sem editar, gente, porque eu já já vou dormir e ainda vou tentar... É, eu já... Não, agora eu ainda tô cedo pra eu ir dormir, mas eu não vou editar porque eu tô meio que com... Entendeu, gente? Mas o próximo vídeo eu vou editar, só esse aqui que eu vou ficar sem editar, gente. Então, agora eu tento descobrir o restante que eu quero mostrar pra vocês. Se você queria gastar dinheiro, pode ver se está no meu caso. Se você quer gastar dinheiro, pode ver se está no meu caso. Obrigado. Obrigado. Gente, eu só queria mostrar essa vista pra vocês Que eu acho ela muito linda Quando eu tô, tipo, sem nada Entro nessa coloragem Um pró, fico nessa E é, tipo, quando eu tô triste Alguma coisa Às vezes eu tiro alguns negocinhos Só que eu não esqueci de tirar Eu fico apreciando aqui Os mares e tal Aqui, gente Porque tem esse bloco Não fui eu que coloquei É porque eu gosto Às vezes também de ficar aqui Olhando as vistas e tal Só que eu vou deletar, né Eu vou tirar Porque eu não gosto muito Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que esse vídeo Sem editar, tá bom Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu não sei como é que eu vou botar pra casa Que eu não sei o caminho Mas então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, tô pondo direito Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Eu vou construir uma nova casa aqui Tá bom? Espero até o próximo Então tchau 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 Então, vamos lá.